Nem de dare Nem de dare Nem de dare Nem de coisa Filho Não Tá Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da carreira do domingo azul Azul era belo e deixo ver uma bela boa tarde Seus sorrinhos azuis vão matar Na carreira do domingo azul Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da carreira do domingo azul Azul era belo e deixo ver uma bela boa tarde Seus olhos azuis vão matar Na carreira do domingo azul A pele e deixo ver uma bela boa tarde A pele e deixo ver uma bela boa tarde A pele e deixo ver a moça mais linda de toda a cidade E postamente pra ela que eu escrevi meu primeiro turno E pele e deixo com azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A pele e deixo ver uma bela boa tarde A pele e deixo ver uma bela boa tarde Eeeeeee...